Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu quero estar ensinando para vocês como ter acesso aqui ao seu tablet que está com a parte do touch quebrado e você não consegue mais ter acesso aí ao seu tablet de forma alguma. Nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como ter acesso aí ao seu tablet sem trocar o vírus, certo? Caso você queira salvar algum arquivo ou caso você queira estar mexendo nele normalmente aí, beleza? Então vamos lá. Bom, vou colocar ele aqui. O que você vai ter que precisar é de um cabo OTG, certo? Um cabozinho OTG que é uma entrada que conecta no celular e outro com entrada de USB. Esse cabozinho aqui você encontra aí em lojas de informática. Ele custa cerca de 5 a 10 reais aí, beleza? Você vai precisar de um cabo OTG e também você vai precisar aí de um mouse USB, certo? Para precisar de um mouse USB, você vai fazer o seguinte. Após você obter o seu mouse e o seu cabo OTG, você vai conectar nessa entradinha aqui, certo? Você conecta aí o seu mouse no cabo OTG e conecta a outra entrada no seu tablet. Isso também serve para celular, certo? No meu caso aqui eu estou fazendo com tablet, mas também serve para aparelho celular também, certo? Agora, ele vai aparecer uma setinha igual no computador, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Uma setinha igual no computador, certo? Tá vendo lá, ó? Você tá mexendo aí, ó. Pode ter acesso normalmente ao seu tablet, beleza? Ó. Vocês estão vendo aqui. E no caso aí você queria mesmo só salvar alguns arquivos aí, você pode estar salvando aí, certo? Ó. Você pode estar mexendo normalmente aí. O caso você queira estar mexendo aí no WhatsApp, no Facebook, enfim. Você pode estar mexendo normalmente aí no seu tablet, beleza? E caso você, tipo, você queira escrever, é só você pegar e desconectar o mouse aqui, certo? E conectar um teclado, certo? Se você conectar com o teclado, você vai estar podendo escrever normalmente. No meu caso aqui, o mouse, ele serve para clicar aí nas funções aí do tablet, beleza? Ó. Vou estar mexendo ele aqui normalmente, ó. Vou girar aqui a tela dele. Não sei se vocês estão podendo ver aí, mas tá aqui, ó. Setinha do mouse, ó. Eu posso estar entrando no aplicativo e tá mexendo de boa, ó. Posso estar mexendo normalmente aí, ó. Vocês podem ver, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando pelo aqui e até o próximo vídeo. Eu fui, valeu e tchau!